Salmo 130, confiança no perdão divino. Cântico de Peregrinação Das profundezas clama a Ti, Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Estejam atentos Teus ouvidos à voz de minha súplica. Se levares em conta, Senhor, as iniquidades, Senhor, quem poderá subsistir? Mas contigo está o perdão pelo que és reverenciado. Espero pelo Senhor, espero com toda a minha alma, e aguardo a Sua palavra. Minha alma espera pelo Senhor, mais que as sentinelas pela aurora, sim, mais que as sentinelas pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e junto dele copiosa redenção. Ele redimirá Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 113, hino à misericórdia de Deus. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor eleva-se acima de todas as nações, e Sua glória acima do céu. Quem é igual ao Senhor nosso Deus? Ele se assenta nas alturas e lança o olhar sobre o céu e a terra. Levanta do pó o desvalido. Do monturo o tiro indigente, para sentá-lo com os nobres, com os nobres de seu povo. Instala no lar a mulher estéreo, comoditosa mãe de família. Aleluia! Cântico de Agradecimento Salmo 138 Salmo de Davi Graças te darei de todo o coração, celebrar-te-ei perante os deuses. Prostrado ante o Santo Tempo, darei graças a teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois tuas promessas superam teu renome. Quando te invoquei, tu me respondeste, tornando-me afoito com desejos audazes. Graças te deem, Senhor, todos os reis da terra. Quando ouvir as promessas de tua boca, celebrem eles as sendas do Senhor. Grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, mas vê-nos humildes, e de longe reconhece o soberbo. Quando caminho entre perigos, tu me conservas a vida. Estendes a mão contra a fúria dos inimigos, e tua destra me salva. O Senhor irá até o fim em meu favor. Senhor, tua misericórdia é eterna. Não abandones a obra de tuas mãos. Palavra do Senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.